Salve família, muito bem vindos novamente ao nosso canal Joker Farina. Bom pessoal, hoje reset aí da Cassie Mendoza e também do Danny Weaver, bora ver aí as localizações. Salve agentes, gostaria de recomendar esse serviço pra vocês, a Diven.net, que está há muitos anos no mercado, que agora está trazendo uma promoção de 25% de desconto até dia 18 de abril para todos os itens do site, incluindo também a incursão paraíso perdido ao Uroboros SMG Exótica. E o mais legal de tudo é que você não precisa passar o seu login e senha para que eles coloquem o item para você. Tá bom pessoal? Então é só você escolher aqui o item que você deseja, escolher a opção Self Play, comprar agora, colocar aqui o código promocional Joker Farina, que vai aplicar o seu desconto, e tem vários métodos de pagamento, só você escolher o seu, dá procede do checkout e qualquer dúvida você entra aqui no chat para falar com o operador. Bora ver os itens da Cassie Mendoza também, né? Bom, vamos primeiro ali no Danny Weaver, depois vamos até a Cassie Mendoza, tá bom? Então vamos lá pessoal, rapidinho, espero que hoje tenha bons itens e já convido você a se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixa aquele like, ativa o sininho. E pessoal, é inegável, né? As inúmeras mensagens e inúmeras pessoas aí com problema no jogo, né? Acho que principalmente aí na plataforma do Playstation. Depois das correções, né? Bom, enfim, a proposta de correções de alguns bugs, que a empresa decidiu resolver, parece que não foi tão assertiva assim. Trazendo inúmeros bugs aí para o pessoal aí do Playstation. Se você for do console do Xbox e PC, deixa aí nos comentários se você está com algum bug, se desapareceu algum item, se o seu personagem foi deletado, enfim, galera. Parece que a Ubisoft tem o dom aí, né? Da incompetência de trazer inúmeros bugs após correções aí. Principalmente terça-feira, né? Terça-feira sempre é uma novidade, né? Eles trouxeram aí o projeto Resolve, que não resolveu absolutamente nada, né? Olha aí, né? Um monte de gente aí com itens deletados, Um monte de gente com personagens deletados aí na galera do Playstation, né? Então eu só deixo aqui o meu repúdio a esta empresa incompetente que se chama Ubisoft, né? Então é isso. Abre o ticket no site da Ubisoft, galera, reportando o seu problema. E espere aí deitado, né? Pra tentar resolver o seu problema, né? Porque a demanda e a demora vai ser grande, viu, galera? Porque não é só você acredita que esteja com esse problema. Bom, galera, temos cinco caixas de itens especiais, que são itens nomeados. Uma caixa exótica. E duas caixas aí de proficiência em campo. Bora abrir a exótica. Lei de Morte. Itens especiais aí. Veio forja. Agulhada. Pau de Fogo. Massacre. Aí, TDI Card, pessoal. TDI Card personalizado. Olha quantas pessoas estão atrás dessa TDI, né? Mas enfim, esses foram os itens aqui. Bora então aqui, então, para a Cassie Mendoza. Sai aqui, ó, no PDC Charity da Zona Cega Leste. É isso, pessoal. Bom, infelizmente, né? Essa é a... Essa é a empresa que sempre traz dúvidas a respeito da sua competência, né? Ou pode, né? A única empresa que consegue sabotar os próprios jogos. É a única empresa... Né? Que fica... Trazendo... Esses problemas para os próprios jogadores. Mas é, isso não tem o que falar. Não tem o que falar. Bom, já estamos chegando aqui na lojinha da Cassie. Uma loja que realmente perdeu... Muito sentido a respeito. Por conta dos itens que são vendidos também ali no Contagem Agressiva. Temos Massacre, né? O Mensageiro. Racha Escudo. Caçador Assassino. Higuer. Patriota. A Luva Égide. Veio bom a Luva Égide. Temos também Protocolo Eclipse. Higuer, novamente. Iniciativa Futura. Cabaré. M870 Militar aí, com sincronizado. Bolete da Providência. Serp. Modificador de dano crítico. Modificador aí, regeneração em Codre. Veio bom essa regeneração em Codre, hein? Então, pessoal. Racha Escudo. Você precisa eliminar todos os Hunters de Washington. Para vender aqui na Cassie. Caçador Assassino. Você precisa eliminar todos os Hunters de Nova Iorque. Tá bom, galera? Então, esses foram os itens da semana. Toda quarta-feira trago e faço esse vídeo para vocês. Mas, infelizmente, é isso, né, galera? Várias pessoas. Vários agentes com bugs. Com personagens deletados. Itens deletados, né? Ou não conseguem nem entrar no jogo também. Travando no loading. Enfim, galera. Inúmeros problemas aí. Que a Ubisoft tem a incompetência, né, galera? Eles propõem aí resolver bugs e eles trazem aí novos bugs. E não tem quem acredita nas promessas que a empresa faz, né? Enfim, né? Galera, não sou eu que estou dizendo. É o que todo mundo diz. E isso é uma verdade. Está aí todo mundo vendo, né? Não estou trazendo mentiras aqui para ninguém. Então é isso, pessoal. Infelizmente é isso. Um forte abraço do Joker. Fico por aqui. Espero que vocês tenham seus problemas resolvidos. É isso que eu espero para vocês. Tá bom, galera? Infelizmente é um jogo que a gente gosta. Uma empresa incompetente por trás desse jogo incrível. E eles mesmos fizeram, né? Como pode, né? Eu acho que é outra equipe fazendo, né, galera? Não é a mesma equipe que produziu esse jogo. Mas enfim, é isso. Forte abraço, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí